Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns 12 anos Vamos sair da lama com os meus rintos e ficar bem Mata esse cara no trap! 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 Mata esse cara no trap, cê sabe né mano que improvisação Mata esse cara no trap! Bum bebe inclusive aqui no calçadão! Cê tá ligado meu mano que é rima boa então toma na cara! Cê tá ligado meu mano que assista ali Tá sem freio então se prepara! Na verdade meu mano, cê tá ligado eu vou adiante Eles até tão falando que nessa fita vai ter revanche Mas tá suave meu mano cê sabe nessa fita mano eu sei o que eu sei! Então na verdade não vai ser revanche! Cê vai apanhar de novo então vai ser replay! Truta, vê se você entende mano Tá ligado vagabundo você tá chapando E nessa fita olha só! Continua improvisando! Boa noite pra geral certo? Ela fala que vai ter uma revanche Demorou eu sigo no improvisado Olha só isso daqui não é revanche Deixa eu só te explicar um recado Só que eu faço meu freestyle de verdade de quebradinha Mesmo você vai ficar esticado e esticado Isso não é revanche Se eu perdi um dia foi um aprendizado Olha só você vira na levada Olha só como isso aqui tem que acontecer Cê tem que ter rima, tem que ter flow Tem que ter ideia e proceder Ela falou de boom bap trap e achei maneiro e verdade Só falta você ter muita ideia pra passar pra sua sociedade Cê tem que levar umas vente de quebradinha Sem maldade isso aí você sonha Enquanto nós se ataca lá fora outros morrem por portar uma maconha Nossa É isso rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da cista ali Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da JS 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 1 a 0, vamos lá Segundo round na casa, põe o beat Batalha dos estudantes envolvidos no problema e tudo que vai volta Menos a morena Batalha dos estudantes só não pode perder a linha e tudo que vai volta Menos a loirinha Cês tão morto pra caralho hein porra Menos a partida Tô bem Ae, ae, ae Cê tem que ter freestyle louco Isso que a vida ensina Só que cê é tipo uma escola Tem que ter bem a bela disciplina O hip hop é minha doutrina De cora coralina pra ele se lembrar de Carolina Jesus Um salve pra nós, deixa que eu faço a rima Se for no hip hop eu solto a voz Isso daqui pra nós é importante Na sensatez, N Frank Sala 203 no tatame Cês nunca lembram Se é questão de rima, a rima que desvenda Se isso aqui é tipo um currículo Vai e entrega e venda Só que isso daqui é mente de um tabernáculo desvenda Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele E esse instrumental Eu tô vendendo muita história dentro de um vendaval Mas eu tô há mil anos atrás e mil anos na frente É o vendaval Na verdade eu sou totalmente atemporal Você sabe que é isso Por isso que eu chego fazendo freestyle e ofício E mano na verdade eu nem ligo pros seus vícios Porque cê sabe mano que esse é o compromisso Mas tá suave mano E hoje aqui nesse verso você entende Pode falar o que quiser Muitos morreram Como Ana Carolina de Jesus e Marielle tá presente Terceiro Terceiro É rapaziada Terceiro Terceiro É isso mano Não foi todo mundo Vamos votar Vamos ver se é isso mesmo Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JS Uouuuu Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas de C está ali Uouuuu Terceiro 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 Levanta uma mão e segura pro JS Quebrada Vamos ser justos o máximo que a gente puder mano Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito mãos da JS Vai no visual, caralho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é isso a JS Obrigado, amor Vinte e sete, segura Levanta uma mão e segura pra se estar ali Vai no visual, caralho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é isso a JS Obrigado, amor Obrigado, amor